No vídeo de hoje, rapaziada, estarei reagindo aos tiktoks da Alice, que é Alice e Marielle, eu acho, uma coisa assim. Rapaziada, eu te falei, tem que reagir ao tiktok dela, entendeu? Não tem gente. E vamos lá, seis tiktokzinhos dela, entendeu? Pô, ela é mineira, eu não sabia, rapaziada, depois que eu segui ela no Insta, eu vi a voz dela, cara, o sotaque dela é muito maneiro, é muito maneiro, tem cara de ser maneiro pra caramba, né? Eu falo como se fosse amigo dela, assim, né? Mas, pelo que ela mostrou, né? Muito maneiro, rapaziada, se você já segue ela no Insta, eu vou deixar o tiktok dela o voz aqui. Show de bola? Vamos lá. É, cinco, seis, 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 seis tiktokzinhos dela e vambora, tá ligado? Inscreva-se no canal, deixa o likezão, comente, compartilhe, e é isso. Então, vamos lá, rapaziada, primeiro tiktokzinho dela, oi. Ela tá de máscara, ela tá na escola, né? Nossa leg. Nossa leg, bala. Ela tá rindo, apareceu, não viu o sorriso dessa menina aqui, não, né? Ela não viu, né? Vamos pro segundo, rapaziada. Oi. Olha, tá de adidas. Olha só, olha só, olha só, olha só a menina, olha só a menina, cara. Olha só, olha só, olha só a menina. Parece até mentira, né, meu irmão? Parece até fake. Olha só. Tô suando aqui, tô suando, rapaziada. E de novo, vai. Trajada de adidas. Toca no sorriso Na docinha também Porra Você é muito rapaziada Rapaziada, ela é muito boa Tem cara de ser muito maneiro Pelo que você torta ela assim Assim, mineiro Geralmente é muito maneiro Menino Para o terceiro Puta que pariu Você tá doido Tá maluco Nossa Olha só esse videozinho simples Mas olha só Olha só essa menininha Tá na banheira né Tá na banheirinha Vamos para o Quarto Vamos para o quarto Oi Olha a dança Olha a dança Olha os três milhão do nada rapaziada Que louco Olha as paradinhas Não faz isso não Não tem como eu fico maluco Olha só isso cara Olha só isso Olha só isso Uma paradinha que ela dá depois Olha só Calma não é dia Essa menina é de mentira né É fake Só pode ser fake Não dá Não dá Não dá Meu Deus do céu Minha tá de parabéns Já se inscreveu? Deixa um like Vamos para o quinto E penúltimo E foi Trajada de lalá Olha o sorriso não existe Olha o sorriso não existe Chega mais perto Chega mais perto É intimida que esse olhar É intimida filho Trajada de lalá Vamos ver de novo É intimida não tem como tá É intimida vai falar que não Olha essa menina Ela cheira mais perto Olha a gente mano O menino olha esse jeito rapaz O cheiro É intimida É intimida tá pensando O que é o menino olha desse jeito aqui rapaz Tá ruim hein O cheiro dá ruim não Dá ruim que ela Tá maluco Né Rapaziada Vamos para o último tiktok entendeu Oi Trajada de barça Já amei Ó Essa pessoa dele sabe de ser maneiro Dá um sorrisinho vamos ver Dá um sorrisinho Olha essa Foi brincadeira cara Parece que tá mentira essa menina Eu já falei que ela é mentira Vai ver que essa indicação pode ser dele Olha a linda Olha a camisa do baixo bravo também Juntou com ela Faz isso aí Não como Eles devem ter feito A única Até a única combinando com alguma coisa Cê é louco Capaz é louco É isso Ó Lise Você é 10 mano Você é carismático Você é carismático Tchau 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 Tchau